Amor E eu vou me pôr, meu chão Tá em sangue na pele, meu amor Amor, meu irmão, só dá tudo que chão Entre a bola de banco, pro que a gente chão E eu vou me pôr, meu chão Tá em sangue na pele, meu amor E eu vou me pôr, meu chão Tá em sangue na pele, meu amor 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 Amor, meu irmão, só dá tudo que chão Entre a bola de banco, pro que a gente chão E eu vou me pôr, meu chão E eu vou me pôr, meu chão Tá em sangue na pele, meu amor 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 Tá em sangue na pele, meu amor